3 fatores para iluminar a nossa avaliação em relação ao nosso paciente. Eu sou Mayra Cordeiro e trabalhando com a medicina chinesa no primeiro hospital de Harbin, pude desenvolver essa técnica com a minha mestre e hoje eu passo para vocês essa técnica. Essa técnica significa conexão com os três níveis mais individuais do nosso paciente, por isso é tão importante analisar os nossos pacientes, mas também estarmos preparados para a nossa sessão para poder conectar com a dor do nosso paciente. Então, SAM significa três, então IT, primeiro, né? Então, o primeiro ponto para nós conectarmos com o nosso paciente é avaliar todos os sinais e os microsistemas, cada um no teu nível, para entender o que que esse indivíduo está expressando internamente. O segundo ponto, NI, NI significa dor, então o segundo ponto que nós vamos avaliar do nosso paciente são os comportamentos e como ele se adapta ao meio externo, qual é o seu padrão de patologia, né? O que significa, o que está gerando essa dor, essa disfunção no nosso paciente. E o terceiro, SAM, e o mais importante, vocês vão acompanhar aqui na Kylie, vocês vão aprender comigo isso, é essa conexão profunda em relação ao terapeuta e ao paciente. Por isso, é tão importante esvaziarmos, né? Sermos plenos na nossa essência para poder entender, conectar e acessar essa dor do paciente. Logo que eu cheguei da China e comecei a atender no Brasil, eu tive uma paciente que ela relatou que ela nunca havia sentido tamanha conexão, porque naquele momento era ela que estava sendo vista, era ela que estava sendo escutada e quando ela começou a descrever a dor dela, aparecia em uma imagem, e é isso que a gente trabalha dentro da medicina tradicional chinesa, trabalhar toda a fala, toda a descrição numa imagem. Ela falou, Mário, foi a primeira vez que eu vi, que eu entendi o que eu estava sentindo e agora eu consigo saber como nós vamos trabalhar isso, porque eu expliquei todo o processo para ela. Então, trabalhar essa conexão, entender essa dor do paciente, inclusive eu tenho um artigo que eu publiquei na Unifesp, quem quiser pode me mandar uma mensagem que eu compartilho, você vai acessar a profundidade da queixa, do problema, da patologia e da disfunção desse seu paciente e esses três tesouros chineses eu estou passando para vocês. Eu sou Maira Cordeiro, sejam muito bem-vindas à Real Integral, hoje estamos aqui no Japão e aproveitem ao máximo, se entregue a essa experiência e me diga como esse vídeo agregou na sua experiência pessoal e profissional. Muita gratidão.